Bom dia, meus amores! Apareci aqui com um filtro, porque se ficasse um filtro, eu fico com a cara de furico. Então, gente, eu não quis prorogar o assunto ontem sobre as lojas Amaro do Shopping, como é o nome, mas da Vila Olímpia, né? Eu fui lá na loja comprar uma bolsa, né? E tava eu e a assessora da minha mãe e a vendedora, tipo, me ignorou, né? Me tratou como nada, por eu ser negra e a assessora da minha mãe ser galega. E a assessora da minha mãe, ela sempre ficava, não, é pra Jane, é pra Jane a bolsa. E ela fingia que não tava ouvindo, sabe? Realmente me ignorando por eu ser preta, acredito eu que foi o motivo real. E ela teve uma hora que eu que tava comprando, eu tinha que fazer um cadastro no meu nome, porque vai abrir uma loja Amaro lá no Recife. Então, pra gente ter alguns descontos. E ela não me chamou, porque eu que tava comprando, ela chamou a Andresa, aí a Andresa foi vajando e na frente dela ela fez assim. Então, a Andresa sempre ficava apontando, falando que era pra mim as coisas, que eu que tava comprando, eu que queria. Então, era eu que tinha que ser atendida. E ela fingia que não tava ouvindo. E aquilo me doeu muito, porque eu vivi o racismo, o preconceito de perto. E eu queria deixar um recado aqui, pra essa jovem da Loja Amaro, essa vendedora abençoada de Deus, que queria dar, eu amo minha cor, eu queria ser mais pretinha, né? Mas Jesus me fez assim, mas eu amo minha cor, sou muito orgulhosa de tudo que eu vivo. E assim, eu não consigo entender como é que as pessoas no século XXI, no século XXI, conseguem ainda ter esse tipo de pensamento, sabe? De humilhar, de desfazer das pessoas na cara de pau, né? Porque ela nem desfazou, foi na tora, assim, na cara. Cara, e eu não quero mais falar sobre isso, porque é algo que ainda tá me ferindo. E eu quero viver. Então, até eu sumi um pouquinho, fui me divertir, fui conhecer a Pocah, conhecer a Carlinha, pra tirar um pouquinho desse estresse, que eu tava muito magoada, a Gilberto ficou indignada. E é isso, gente. É isso, vida que segue, mas a mão no coração. Aqui tem amor, eu fui criada com amor, minha família é amor, a gente é humilde, tem humildade. E os pés firmes no chão, né? Acreditando que sempre haverá dias melhores. E eu peço muito a Deus, nas minhas orações, que Deus transforme o coração dessas pessoas. Porque eu imagino as pessoas que, assim, né? Eu nunca tenho me deparado com isso, mas eu tenho gente que depara com isso todos os dias, 24 horas. E deve ser terrível, sabe? Por isso que tem muita gente que faz merda com a própria vida. Porque dói, minha gente, dói. Sabe? Dá vontade de você sumir do mapa. Mas, graças a Deus, eu tenho amigos, tenho vocês que me deram muito carinho e tenho uma família maravilhosa que me ama do jeito que eu sou. E me abraçaram e choramos juntos. E é isso. E vamos lutar sim, minha gente. Na próxima vez que acontecesse comigo, eu vou vir aqui, vou escancarar a loja e vou fazer minha cachorrada. Eu fui ontem educada, tava sentimental, mas se acontecer de novo comigo... Hum... Hum... Hum...